Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que você pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br e também nos encontrar lá no facebook.com barra programa Viva Bem. Pois é, e nós continuamos com a nossa conversa sobre sexualidade e espiritualidade com psicólogo e terapeuta holístico Ivan Pinto, diretor do Centro Holístico e DERA, que está trazendo aqui esclarecimentos fundamentais para todos nós pensarmos muito depois que terminar o programa e conversar com outras pessoas. Converse, converse com os filhos, com os netos, com os amigos, com os vizinhos, porque nesta conversa que o conhecimento se multiplica e a vida fica bem melhor, né? Ivan, a gente já falou de tanta coisa importante aí, né? E a gente ainda tem mais um tempo de programa para falar mais ainda e vai faltar tempo, com certeza vai faltar tempo, né? Sempre falta. A gente falou sobre essa diferença de gênero homem e mulher, né? Vamos falar um pouquinho, continuar isso aí, a questão do sexo e amor. Será que essa relação para o homem é mais sexo, para a mulher é mais amor? Só faz quando ama? É, depende de que homem estamos falando, né? Ah, perfeito. Se nós estamos falando de um homem espiritualizado, de um homem sensível, de uma pessoa que está crescendo enquanto ser íntegro e enquanto ser holístico, digamos assim, com certeza não vai ter tanta diferença assim. Nós vamos ter uma perspectiva de amor e sexo unidos, colados, ou seja, algo que não se separa de fato. Agora, se nós estamos falando de um homem num sentido mais biológico, no sentido de uma masculinidade mais cultural, aí nós vamos ter uma diferença bem significativa. Principalmente vamos ter uma realização muito menor. Isso é uma coisa que o homem também precisa se dar conta, ele se realiza muito pouco nessa proposta fisiológica do sexo. E que as mulheres costumam dizer, para ele é só realmente um ato, para mim tem todo um envolvimento e a gente sabe que nós somos diferentes, né? As mulheres precisam de todo um preliminar aí, né? As preliminares que os homens muitas vezes não precisam disso, dependendo da idade, inclusive. É, mas aí é uma questão que eu gosto sempre de destacar, isso é mais cultural do que real. Ou seja, um homem que realmente se realiza nessa perspectiva íntima, ele vai precisar tanto quanto da mulher, de todo esse carinho, de todo esse cuidado, para que ocorra uma realização íntima, para que ocorra um orgasmo de fato e não só uma ejaculação. E aí, quando ocorre que ele pode ver a diferença? Exatamente. Então, se eu estou buscando a realização íntima, certamente eu preciso ser uma pessoa que está conectada com as emoções, que também precisa desse cuidado, desse carinho, dessas preliminares, como se costuma dizer. Então, há uma diferença muito grande entre uma proposta de uma sexualidade, que tem como objetivo, quase que exclusivo, uma penetração e um gozo, do que uma sexualidade que tem como objetivo a realização, a troca, e que realmente tem o carinho como ênfase principal. E que na terceira idade, voltando, né? A nossa faixa etária que a gente pontuava, na terceira idade é muito mais intenso esse carinho e esse afeto. É muito mais, é algo muito mais profundo. Ah, perfeito. Na juventude, nós temos algo mais raso, porque nós temos muito mais hormônios, a gente está numa perspectiva de uma intensidade maior de momento. É o contrário da terceira idade, onde a intensidade maior é justamente a troca mais extensa. É o carinho, é o estar junto, é o companheirismo. Então, tu me leva a fazer aquele relacionamento que a gente já conversei com outras pessoas, a questão dizia assim, não, era tão intenso quando a gente era jovem. Depende do olhar do que é a intensidade. Para que é a intensidade? Exato. E uma outra questão muito importante de destacar sobre isso, é que as pessoas têm uma tendência de querer repetir o que já aconteceu. E isso é impossível. Não só com outra pessoa ou com a mesma pessoa, enfim, nós não vamos repetir. Porque na vida as coisas não se repetem. Nós não somos os mesmos. Não, não somos os mesmos. Há uma troca, não só daquilo que está acontecendo dentro da gente, quanto aquilo que está acontecendo com a outra pessoa. Isso vai mudar significativamente as nossas experiências. Mas a gente falou de espiritualidade, de amor. E tem muita gente ainda hoje que confunde espiritualidade com religiosidade, com religião. Vamos falar um pouquinho disso? Porque já houve perguntas assim, a religião ajuda? É, depende da religião, né? Que aí é uma questão bem importante. Existem religiões que condenam a sexualidade. Então, nesse caso específico, ela vai atrapalhar muito. Porque a pessoa vai ficar cheia de culpa, vai pensar que Deus não aprova essa troca. E eu gosto sempre de destacar isso. Deus nos fez, para quem acredita nele, vindo a este mundo através do sexo. Então, não tem nada mais nobre, porque é isso que nos dá a vida. Exatamente. Então, isso é importante destacar. Espiritualidade e religiosidade, ou espiritualidade e religião, são coisas que não obrigatoriamente dialogam. Embora as religiões e religiosidade sejam, muitas vezes, expressões de espiritualidade, nós sempre precisamos ter cuidado para ver se essas práticas, enfim, elas estão de acordo com a espiritualidade mais profunda do ser. Ou seja, se assumir como é em sua intensidade, em tudo aquilo que tem, assim como nós somos. Claro, claro. E a espiritualidade, eu estou fazendo a pergunta, mas eu já tenho a minha resposta, né? Mas assim, a espiritualidade, ela nos leva a um autoconhecimento maior? E esse autoconhecimento faz com que eu saiba o que que para mim satisfaz mais e me faz mais plena? Sim, porque a espiritualidade, ela é uma entrega para si mesmo. É um olhar para si, é um poder se ver, é um poder se sentir, é um poder transcender. A vida é muito pequena quando ela é em torno do próprio umbigo. Não faz sentido viver só para si. Nós vivemos trocando com pessoas, com animais, com a natureza, de alguma forma. E na questão da sexualidade, é onde essa troca mais se expressa, de forma mais íntima e profunda. O ser humano precisa trocar essa experiência de estar com alguém na intimidade, de poder vencer os pudores, de poder vencer os bloqueios e poder se realizar como pessoa. Eu acho que aí é que está a grande questão desse diálogo da sexualidade e da espiritualidade. Dependente da idade da gente, se realizar como pessoa, para quem está vivo neste momento aqui, vivendo este momento. E aí eu vou pegar uma questão assim, nós estamos quase no fim do programa, mas eu acho que é uma questão delicada, mas que nós temos que pegar. A questão dos parentes, de filhos, netos, irmãos, que estão com os idosos, e que muitas vezes os idosos querem ter um relacionamento, querem... Agora tem internet, conversam com as pessoas, né? E que muitas vezes existe uma proibição em nome, entre aspas, do amor que eu tenho pela pessoa mais velha. Então não deve se relacionar com ninguém, não deve mais pensar em ter um relacionamento afetivo. É um autoritarismo que está tirando a plenitude dessa pessoa, a possibilidade da plenitude. É, isto é um absurdo. Mas acontece muito, né? Acontece muito, é um absurdo. Mas infelizmente é uma tendência cultural, ou seja, a criança é negada a ela a sexualidade, a expressão sexual é negada e ao idoso também é negada a expressão sexual. Então nós partimos de uma perspectiva que essas pessoas não têm esse desejo, não vivem esse desejo, não podem viver esse desejo. Isso adoece as pessoas. Nós precisamos, sim, deixar que isso aconteça naturalmente. Claro que assim como em relação a uma criança, de alguma forma, nós precisamos educar, talvez regrar um pouco. O nosso idoso talvez se permita se soltar mais do que ele conseguiu se permitir ao longo da vida e talvez se possa ter que ter alguma conversa com ele no sentido de preservar uma certa privacidade ou coisa parecida. Mas em hipótese alguma tentar coibí-lo ou proibí-lo de viver essa troca. Porque isso é a morte do idoso. Mas tu falaste, que pra mim é chave na tua fala agora, que é esse, quem está cuidando da pessoa, seja na casa de idosos, seja na família, tem esse olhar protetor de regrar algumas coisas, que é completamente diferente do não pode. Exato. Pode, mas ali, com uma certa supervisão, com uma certa conversa, com uma... né? Eu acho que é fundamental isso. Nós não conseguimos viver sem regras. Nós precisamos de acordos norteadores nas nossas relações, independente de quais forem e onde for. E quando a gente não tem, a gente grita de várias formas pra ter, né? Exato. Então isso é importante. Agora, uma coisa são acordos norteadores, outra coisa é proibição. Ah, ok. Então, se eu vou proibir algo tão importante pra uma pessoa como é a sexualidade, como é a vivência da troca afetiva íntima, certamente eu vou adoecer essa pessoa. A espiritualidade seria a chave de um mundo mais feliz, de mais paz? A espiritualidade é a chave do desenvolvimento do ser humano rumo a algo muito mais bonito do que nós temos hoje. Que maravilha. Bom encerramento pro nosso programa, né? Excelente encerramento. E eu não esqueci, não, eu vou terminar de mãos dadas aqui com o Ivan, porque aqui é que a gente consegue um mundo melhor, quando a gente dá as mãos e passa todo esse afeto de um pro outro. Muito obrigada, Ivan, por esse carinho com o nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês. E viva bem, porque a gente merece, né? Com certeza.